Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco de o quanto é prazerosa a pesquisa com as famílias, com os descendentes das famílias pioneiras que eu trato no meu primeiro livro, que é a história da congregação cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então, assim, eventualmente, descendentes entram em contato comigo e nós conversamos e começamos uma pesquisa e muitos desses descendentes, às vezes, nem são da congregação cristã, só seus antepassados ou partes da família, como é esse caso que eu vou abordar agora, sobre descendentes de Francisco Mazei, ou melhor, mais precisamente, uma descendente de Francisco Mazei, ali da Lapa, das famílias tradicionais, dessa história. E ela viu uma postagem que eu fiz sobre o Francisco Mazei, que eu abordo no livro, a respeito da internação do pai do Francisco, cujo nome não é mencionado. Essa parte aqui da história foi... eu tive duas fontes de relatos orais, um do Rizieri Lavander e outro do Vitaliano Piro. E quando a gente cruza, confronta ali os relatos, as coisas não se encaixam, ficam lacunas em relação à informação sobre a família, ou mesmo questões geográficas de endereço. Então, foi ali um trabalho bem minucioso para também ver onde ficam as residências, ou ficavam as residências dessas famílias a partir de uma outra fonte, que é um quadro que tem aí todas as pessoas, muitas pessoas, melhor dizendo, têm essas imagens de casas antigas, de endereços. Aí eu fui destrinchando isso já há muito tempo em contato com outro descendente da família Espina, o Caio Barcala, ele me ajudou demais a entender, porque tem bairros que nem existem mais, ou muda de nome. Então, assim, só para vocês verem como é minucioso esse trabalho. Aí eu já tinha feito com o Caio esse destrinchamento, vamos dizer assim, porque daí eu fico perguntando, minuciosamente, escrutinando mesmo as coisas, perguntando, e são assim meses, às vezes dias de conversa. Aí eu coloquei isso, está bem explicado aqui no livro. Vou também a outras fontes, a Wikipédia, Wikipédia em português, ou arquivos, ou a história da cidade ali da região, para ver o que é que aconteceu. Eu vejo muito também outras fontes, fora ali a fonte oral, mais precisamente. E essa descendente aqui da família Mazei, ela leu sobre o hospital psiquiátrico do Juquiri, no início do século XX, ali aconteceu algo, né? Coloquei aqui uma foto também do hospital. Aqui estava internado o filho do Francisco Mazei. Então, se o Francisco Mazei, bisavô dela, seria o tataravô, que estava internado no hospital. O nome não é mencionado, eu não sei se ela sabe. Na verdade, nós nem conversamos sobre isso. Agora, aqui eu gravando, eu fiquei pensando nisso, né? A gente pode também resgatar o nome desse tataravô dela. Sem sombra de dúvida, é fácil de encontrar. Aí ela entrou em contato comigo, falando, né? Muito feliz ali com a história que eu postei na fanpage sobre o livro. E a partir daí nós tivemos um diálogo, porque eu perguntei se ela não teria foto do Francisco Mazei. Porque daí o Francisco Mazei espera que o pai dele seja liberto ali daquele problema que ele estava tendo, mentalmente falando, e estava nesse hospital psiquiátrico. E Deus atende ao pedido dele, o pai dele se cura e daí ele abre a casa dele ali para fazer incultos ali na Lapa, na região que a família Mazei é uma das pioneiras. O Francisco Mazei viria a ser um dos primeiros, se não o segundo. Em São Paulo é o segundo diácono, salvo engano, né? Agora, o primeiro era o Januário Tete, né? Ele foi o segundo e salvo engano, gente. Porque tem coisas assim que eu teria que averiguar. Muita informação eu não pesquiso muito, porque eu não tenho tempo para pesquisar na minha própria obra para gravar os vídeos. Desculpa aqui a franqueza. Vocês podem comentar embaixo alguma coisa, eu averigo depois, mas até onde eu me lembro ele é o segundo, bem ali no início da obra em São Paulo, segundo diácono, que é o Francisco, após, claro, a sua conversão, porque o pai dele se o do hospital. E essa descendente é a Mari, depois eu vou falar o nome dela, né? Ela fala aqui da mãe dela. Ela é, então, neta, ou bisneta do Francisco, neta do Samuel, que é o filho do Francisco. Aí ela me mandou foto, né? Da família, se equivocou em relação à foto do bisavô, né? O Francisco, ela mandou, mas era da parte materna, não paterna, né? Ela se enganou, ela tinha enviado uma foto, ela se enganou, corrigiu. E assim, ela mandou muitas fotos mais recentes. A única que eu consegui incluir no livro foi a do Samuel, que é filho do Francisco, né? Ali, mas teria da avó dela, né? Que casou com o Samuel, ela mandou imagens e tal. Eu falei, olha, eu vou incluir no livro, no vídeo que eu vou gravar para o canal do YouTube. E esses tipos de coisa bacana, porque daí você conversa com a pessoa, você sabia que eles vieram da Calábria, ela sabia, e daí você sabe de dados, de informação, vai passando. Então, é um diálogo que também ajuda a pessoa a rever histórias. É bem bacana, assim. Eu vou agora aqui mostrar para vocês na conversa que nós tivemos, né? Essa conversa se iniciou em 28 do 9 de 23, aqui pelo Zap. Ela diz, boa tarde, o senhor me pediu foto do meu avô Samuel Mazei, filho do Francisco Mazei. Estou enviando duas das mais antigas que tenho. E essas fotos aqui nem estão mais aqui, né? Eu baixei e elas sumiram, depois ela reenvia. Essa de mãos dadas com minha mãe, Maria Marilene Mazei Ferreira, no centro de São Paulo, né? Seria o avô daí, né? Ela diz, né? Com minha mãe, na verdade. Com minha mãe, então é o avô dela com a mãe dela, né? Desculpe a demora, eu me esqueci. Se conseguir, outras te enviam. Daí sumiram as fotos, como eu falei. Minha avó e esposa dele, Antônia, né? A esposa do Samuel, minha avó, meu avô cooperador, minha avó organista. Então ela foi organista. Eu acho que achei uma foto do meu avô Francisco 3x4. Mas preciso confirmar com alguém da família, ó. Aqui está a foto que depois ela, ela confirma que não é, né? Que é o da parte materna, ó. Aí ela diz que o nome dela é Claudineia. Eu pedi para o meu tio procurar alguma, se ele achar, eu te passo, viu? Eu acho que esse é meu avô Francisco. Mas vou mandar para o meu tio ver se ele sabe, né? Ela diz, o nome do senhor é Emildo? O que coisa pode... É, qualquer coisa pode me chamar. Sim, Emildo. Escreva seu nome completo, por favor. Daí ela escreveu mais embaixo. É de São Paulo, capital dela, Claudineia Ferreira. Infelizmente, mamãe não colocou o Mazei. O Mazei no nome. Claudineia Ferreira. Nasci na Lapa, em São Paulo. Sim, na capital, na Lapa, onde meus avós moravam na vila Ipojuca. Vou te mandar uma com os dois e meu irmão, né? Uma foto aqui. Ó, tô olhando o Alba agora. Risas, né? Aí ela manda, ó. A foto do avô, da avó, né? Ela é organista, ele foi cooperador, né? Aqui dos dois, Samuel e Antônia, né? Então, Antônia, a esposa do Samuel. Se o tio me mandar alguma, te repasso. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Aí, lindo trabalho. Aí, vamos ver esse áudio. Ela comandou aqui, ó. Oi, seu Emildo, boa tarde. O único que dá foto... Essa foto, três por quatro, não é do vô Francisco Mazzei. É do meu avô, pai da minha avó, Antônia. É o Rampinelli. Tá bom? Meu tio acabou de mandar áudio pra mim. Ele falou que vai procurar as fotos, mas que ele acha que antigas ele não tem mais nada. Ele tinha uma maleta com fotos antigas e ele não viu. Quando ele foi abrir, estavam comidas de cupim. Ele falou que perdeu todas as fotos. Mas esse daí, só o três por quatro, que não é o vô Francisco. Eu achei que poderia ser meu vô Francisco Mazzei, mas não é o pai da minha avó. Tá bom? O resto é o vô Samuel Mazzei e a vó Antônia Mazzei. Muito obrigada, viu? Na verdade, então, é o pai da avó, Antônia. Pai da Antônia. E a Antônia se converteu, ou se batizou, melhor dizendo, pra casar com o Samuel. Porque a congregação não casa, né? Oficialmente. Agora estão casando, mas é delicada essa questão, né? Não quero entrar aqui nessas questões mais, assim, doutrinais. Mas nessa época ainda era mais ferrenha a coisa. Então ela se batizou pra casar com ele. Mas ela se transformou em organista. Infelizmente, essas histórias mais recentes, eu não tenho como falar no livro. Porque senão o livro vai ficar enorme. Mas eu vou resgatar aqui no canal do YouTube, né? Essas histórias, porque elas são bonitas. Então você vê, né? Era uma pessoa de tradição católica. Ela disse pra mim, a Claudineia, que... Olha, eles até falavam que ela não era da graça. Algo assim, ela não sabia explicar. Ou melhor dizendo, ela não... Vamos ver se eu acho aqui o áudio. Eu falei, ah tá, é um palavreado da CCB, né? Que não é... Que não faz parte, né? Da mesma fé. Era estranha a fé. Ela falou, isso, estranha a fé. Algo assim, o nosso diálogo dela. Ela falou, era isso que eles diziam. Então bacana esse tipo de coisa, né? Aí ela diz, boa tarde, esse realmente é o Francisco, certo? Ela falou, estou acrescentando ao livro. Daí ela diz, não, o senhor Emilio... Não, não é senhor Emilio. Eu pensei que fosse, mas é o pai da minha avó. Aí nós esclarecemos isso. A gente esclarecer isso com o Caio Barcala, eu fiz muito. E agora eu estou em contato com o irmão dos Estados Unidos para esclarecer coisas ali de um relato sobre a parte de São Roque que veio a ser uma das primeiras, acho que a segunda, né? Congregação cristã aqui no Paraná, né? Que é em... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome de São Roque e é... Eu vou lembrar agora. Mas é a primeira ali, no Norte Pioneiro e está cheio de equívocos num relato de um outro pesquisador que essa minha fonte também passou informação para ele. Eu tenho até que olhar novamente nesse relato dele e ver se ele citou como fonte ali essa fonte oral lá dos Estados Unidos. Segundo a fonte, foi. Eu que contei essa história para ele. Ele também é um descendente do Joaquim Alves. E ele falou, não, não é isso. Então, assim, é muito detalhes, né? Detalhes. Você vê, um relato já pronto e eu tive que rever. Então, é minucioso esse trabalho, gente. Muito minucioso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Só consegui uma cadeneta, calção da época que tem a assinatura dele. Aí sim, aqui não tem a foto. Novamente, né? Aqui também ele e minha avó, que eu fui organista, né? Por favor, me avise quando o livro estiver disponível. Quero muito ter um exemplar. Aí fica registrado, né? Historicamente. É bacana, né? Para essas famílias. Eu vou cancelar aqui os diálogos e vou mostrar ali a identidade, né? Melhor dizendo, né? Do Samuel. Aqui, né? Samuel e Antônia. E foto dos dois, ó. Bem bonita essa imagem. Até achei aqui que ela estava de calça, mas não é as pernas dela ali, né? E com uma roupa sem manga, porque está na praia, mas à vontade, né? Enfim, algumas fotos estão na vertical. Aqui à esquerda, meu avô, minha mãe, com meu filho. No colo, minha avó. Eu, meu esposo, minha tia, irmã do meu pai. Meu pai, todos na minha formatura, né? Eu e a vovó, né? A organista. Essa deve ser por volta de 68, ela diz, ó. Né? Ela estava aí em outras fotos, eu era bebê. Eu estava em outra foto, eu era bebê. Ali sobre a praia, né? E aqui a... Ela tocando depois, vovó, como organista e professora. Inclusive, depois que ela faleceu, o pedido dela foi que esse instrumento fosse doado para a igreja. E assim nós o fizemos, né? Aí, olha, eu no colo do vovô, risos, né? Aqui, o avô dela. Aqui ela pesquisou lá sobre o livro, né? E tal, enquanto a gente conversava. E aqui ela achou, ó. Sobre o Francisco Mazei, nascimento. 16 de julho de 1870. Fuscaldo, Consenza Calabra, Itália, né? Boa noite. Só a título de curiosidade. Fiz algumas buscas nesses sites de árvores genealógicas e cheguei nesses dados. Infelizmente, não tenho como saber 100%, mas eu acho que são os pais mesmo do Francisco Mazei, né? Aqui o pai do Francisco. Hum, provavelmente sim. O mesmo nome é do mesmo lugar. Calabria. Oi, Claudineia, pode me enviar seu endereço com o CEP? Isso aqui foi para enviar o livro para ela, né? E daí continuamos conversando. E eu acho que aqui, vamos ver o último áudio, se ela fala sobre o recebimento do livro. Ai, seu Enlil, mas só de ouvir sua voz, que é o autor dessa obra, eu já me sinto honrada. Mas vou, quando Deus preparar e eu puder, vou comprar eu, para mim, mais ainda mais um, aí você já ouve falar, me manda, me prepara, por favor. É uma honra para mim. Fico muito feliz e é assim mesmo, a gente tem muitas atribuições, a cabeça da gente falha, né? Eu com 57 anos, a minha falha é bastante. É, ela pediu a dedicatória no próximo livro, acabei mandando 100, né? Eu não sabia. Aqui, acho que é quando ela recebe, olha. Bom dia, seu Emílio, tudo bom? Chegou meu livro ontem no fim do dia, estou muito contente, muito feliz de ver a foto do vovô lá. Obrigada por você ter mencionado o meu nome. Vai ser uma relíquia aqui em casa. Todo mundo vai querer o livro, viu? Minha filha já falou que vai querer. Aí meu filho vai para o Paraná, acho que lá pelo dia 15 de novembro, para Curitiba. Vamos ver se a gente se dá certo dele pegar aí pessoalmente. Pegar as aquisições aí. Tá bom? A gente combina até lá. Muito obrigada, Sosa, por começar a leitura. Esqueci de te pedir uma dedicatória, mas fica para o próximo. Fiquei triste, não lembrei. Obrigada. Ótimo dia. Fica com Deus. É, era isso mesmo. Bom dia. Hoje, por sinal, 15 de novembro, né? Talvez eu entrar em contato, coincidentemente, né? O feriado. Então, daí eu até falei para ela olhar, né? Em mais partes que eu falo desse bisavô dela, né? O Francisco. E eu agradeci, eu agradeço muita gente, né? Aqui nos agradecimentos, enfim, do livro, coloco o nome das pessoas que colaboraram. Então, assim, é um resgate muito bonito, né? Dessa história, envolve famílias, histórias de famílias. Um instiguei ela a fazer pesquisa da família dela. É muito bacana isso também, né? Eu também pesquiso sobre os meus antepassados. É bem bacana, assim, esse tipo de coisa, né? A gente saber de onde nós viemos, né? Nos ajuda bastante, assim. Agora, infelizmente, eu não posso incluir tudo no livro, mas eu produzi vídeos com essas histórias, assim, singelas, né? Para a gente dividir aqui. Quero aproveitar, antes de me despedir, agradecer àqueles que estão assinando o canal. Então, assina, a gente apoia. Mensalmente é R$ 7,99, para eu me dedicar mais a esse trabalho. É só clicar ali nessa parte de assinatura, né? É só clicar e daí você escolhe ali o plano que você quer. É bem simples. Vou tentar na edição colocar aqui o vídeo para vocês verem como faz. E tem também o apoio através de Pix, se a pessoa não quiser assinar. E também compartilhando, curtindo, né? Comentando para engajamento para o canal crescer, pessoal. Porque é um canal de um escritor. O livro mais... Digamos, o meu best-seller é esse, mas eu tenho um terceiro, que é o esclarecimento dos novos atos. A história dessa pesquisa, né? Para escrever a história da congregação cristã. Para quem gosta de outras leituras, recomendo jamais Serasno Dimas Draum. É um romance que fez parte da minha dissertação de mestrado. Tem um quarto já lançado, né? Mas eu não tenho ele aqui fisicamente. Que é uma espécie de continuação desse, que é sobre o leite não derramado. Eu vou falar mais desses livros também mais para frente, né? Por hora era isso. Um foto aqui sobre essa família Mazei, pioneira da história da congregação cristã ali em São Paulo. Mais precisamente no bairro da Lapa. Então nos vemos na próxima e até mais. Tchau.